Bom pessoal, vou falar agora sobre todos os lançamentos anunciados pela editora Panini, um resumão né, para janeiro do ano que vem de 2023, mas antes de mais nada, eu quero falar sobre a situação do site da editora Panini. Tá difícil comprar lá, tá inadmissível, o que que tá ocorrendo? As encomendas não estão chegando, estão demorando demais né, uma demora bem complicada, eu mesmo tô com o meu último pedido, eu insisto em comprar lá, eu faço aqui as minhas compras, mas já vai dar aí 15 dias, já foi o pagamento aprovado, só que tá naquele lance de separação e manuseio, todos os itens estão em estoque, mas aí fica difícil até para eu produzir conteúdo aqui, afinal de contas 15 dias para chegar o negócio e nem sinal de vida, então vamos ver o que eu acho, analisando toda a situação que eles falaram, eu acho que isso daí só vai se normalizar em janeiro, viu? Só em janeiro que vai normalizar isso, então comprar Panini agora, não vou mentir para vocês, esqueça, não compra, não compra não no site da Panini que não tá valendo a dor de cabeça que você passa para receber o seu quadrinho, mas se você quiser comprar e não tem pressa, vai receber daqui ao mês, então compra, mas eu sei como o colecionador é, esse é o meu ponto de vista, não pretendo comprar, vamos ver se vai chegar a minha comenda aqui, brincadeira. Enquanto isso, podem comprar tranquilo na Mundos Infinitos, tá rolando cupom de desconto especial aqui do HQzaço, lá eles entregam rapidão, tem um estoque bem legal lá com novidades, entre outras coisas, e essa promoção tá rolando um cupomzinho bem legal, até 35% de desconto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link direto da promoção e o cupom para vocês aproveitarem. Sem falar na esquenta Black Friday que tá rolando na Amazon, com diversos quadrinhos a preços sensacionais, que o link vai estar aqui embaixo também, se você for comprar, acesse aí os links para dar uma força aqui para o canal do HQzaço. Então depois dessa reclamação, vamos lá ver rapidão, começando a falar com os mangás, nós temos esse Naruto, a verdadeira história de Itachi, uma noite sombria, tá saindo, não, não temos valores, é, nós não temos valores, por falar em valores, ó, antes de mais nada, 136 páginas, marcador de brinde, capa broxura, falando de valores, a editora Panini anunciou que vai ter um aumento em janeiro, então em janeiro vai ter um aumento dos quadrinhos, girando aí em torno de 10, 15% em cada um, então preparem o bolso que em janeiro um novo aumento para a felicidade do colecionador. Temos o Ataque dos Titãs, Inside, 192 páginas, novo título, esse Dandadam, número 1, e eles também vão lançar o volume 2, e se você quiser comprar já, eles de vez, eles vão lançar um kit, contendo o volume 1 e 2, com aquele brinde, vai ter um calendário também, é um título que estava sendo pedido pela galera, eu não conheço, mas está aí, aliás, eu vou falar para vocês o que realmente eu pretendo comprar desses lançamentos da editora Panini. Temos esse Aventuras Marvel, número 1, esse aqui é uma pegada infantil, então é mais para você dar para a criançada, para os filhos, vão ser 48 páginas, fininho, capa crochê, Homem-Formiga e Vespa, Lendas Vivas, vai ter 48 páginas, também fininho, capa cartão, vai ter bastante coisa aqui de Homem-Formiga, né? Ó, nós temos esse Homem-Formiga e Vespa, do Mark Waid, no roteiro, 112 páginas, vai ser em capa dura, não deveria ser em capa dura, né? Cinco capítulos só, enfim. Terras Desoladas, onde pega esse universo, né, do Wolverine, com o roteiro Steven the Night, Ethan Sachs, Rikidoki, temos aí diversas participações na arte, vai ser um volume único, 112 páginas, então se você curte dessa fase do velho Logan, pega que vale, né? Uma história fechadinha. Homem-Aranha Simbionte, a saga da encruzilhada, envolvendo a saga da encruzilhada do Hulk, nós temos essa parte aqui, que pega a fase do Homem-Aranha, quando ele estava com o uniforme negro, Peter David, no roteiro, capa cartão, 120 páginas. Essa não sei se eu vou pegar, depende do valor. Depende do valor, hein, galera? Então esse é o primeiro que me chamou a atenção no momento para janeiro. A saga do Demolidor, volume 10, esse daqui eu vou continuar comprando, 144 páginas, e olha que interessante, ele vai ser bimestral. Uma nova fase aí, bimestral, eu acho que foi um acerto aí da editora Panini, e não só essa saga, mas outras vão ser bimestrais, devido à própria economia do leitor, né? Vai me ajudar muito sendo bimestral, mensal, estava pesando demais. Vingadores, Homem-Formiga, Scott Lang, da Marvel Vintage, mais um do selo Marvel Vintage. Se eu não me engano, essa edição aqui, ela já saiu há um tempinho atrás, pela própria editora Panini, em capa cartão, inclusive era exatamente essa capa, eu tenho ela aqui, depois eu preciso dar uma conferida se tem outras histórias, inclusas, além dessa principal. Mas é uma fase, vou ter o Dave Michelin participando, o John Barney também na arte, John Romita Jr. Se você quiser algo do Homem-Formiga, pega esse do selo Marvel Vintage, que vai ser legal, o melhor de todos esses que eu mostrei até o momento. Do selo Marvel Essenciais, nós temos X-Men, o Cisma, do Jason Aaron no roteiro participando aí, Frank Show na arte também, mais um daqueles selos essenciais, né? Pra você ter na coleção de cada personagem, de cada equipe, esse daqui dependendo do valor eu pego. Ó, muita gente pediu o X-Men, Deus ama, o homem mata, é uma versão, né? Versão estendida do Marvel Graphic Novel, 112 páginas, do Chris Claremont, um clássico dos X-Men, tenho aqui, vale a pena esse daqui, se você quer ler algumas histórias do X-Men, não sabe qual, pega essa, eu só tô com um pouco de medo do preço disso. O Espetacular Homem-Edson Definitiva, volume 9, dispensa apresentações, faz aí do Gary Conway, e temos aí o que compila, quase 500 páginas, eu tô aqui com algumas, acho que eu tô com duas pra ler, essas duas últimas que saíram, já garanti a minha na pré-venda do volume 8, e temos aí anunciado, ainda bem, aí me deixou feliz, volume 9, essa eu pego sem dúvida, essa é a primeira que eu posso garantir pra vocês, que eu vou pegar. Olha só, o Omnibus, Omnibus da Marvel, o poderoso Thor por Walter Simonson, capa dura, 1.192 páginas, Sal Buscema também participa um pouco da arte, esse daqui, pra você que não conhece, é aquele que saiu pela Salvat, em três edições, vocês lembram? Mas fiquem tranquilos, que eu comecei hoje, a ler, esse quadrinho do Thor, que eu tenho essa versão da Salvat, e eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando qual a diferença, entre esse, e esse que a editora Panini, pretende lançar, e se vale a pena também, ter na coleção, então eu já comecei a leitura, não vai ser tão em breve assim, esse vídeo, porque são, 1.200 páginas, né, no mínimo, eu acho que lá tem até mais, então é uma leitura um pouco mais demorada, mas eu tô lendo aí, ao decorrer dos dias, esse mês, vai ter review sim no canal. Crise Sombria, número 1, uma nova aí fase, agora falando da DC Comics, Joshua Williamson participando, Batman, boa noite, bom cavaleiro, é um título fechado, cumpriu as edições 1 a 3, 64 páginas e capa cartão, Batman, o Cavaleiro, volume 1, serão dois volumes, Chips Eye Dice, que participando no roteiro, então isso me chamou a atenção, provavelmente eu devo pegar esse daqui, fecha em dois volumes, a saga do Superman, volume 22, olha só galera, agora a saga do Superman, também vai ser bimestral, eles falaram que as vendas, não estão tão boas assim, após a fase clássica, do John Barney que passou, as vendas decaíram bastante, a ponto deles também, tornar esse título, da saga do Superman, bimestral, ainda bem, o Batman poderia ser bimestral também, livraria um pouco o bolso da gente, a gente compraria mais tranquilo, teriam um pouquinho mais tempo para ler, mas essa é outra que eu vou continuar comprando sim, a saga do Superman 22, agora finalmente gostei, gostei do fato de ser bimestral, Fábulas volume 11, edição de luxo, serão 15 ao total, então chegando aí, mais ou menos ao seu final, Universo de Super New Gamer, temos aí, quantas páginas? 256 páginas, tem o preço, R$ 74,90, essa eu acho que já saiu aqui, era até uma capa meio azul em cima, tenho quase certeza, Sandman Prelude, uma edição definitiva, então se você quer as definitivas, agora temos o Prelude saindo, King Down Hearts, o número 2, o volume 2, capa dura, quase 400 páginas, para quem curte esse crossover aí, com o Universo Disney, Mini, O Segredo da Tia Miranda, do BD Disney, que é sensacional, eu adquiri meu primeiro BD Disney, vocês viram aí no vídeo de unboxing, que eu mostrei do Mundos Infinitos, 72 páginas, achei bem interessante, estou louco para ler, Star Wars, Renato Escarlate, 128 páginas, para quem curte o Universo Star Wars, eu estou meio por fora, e é isso galera, todos os lançamentos, da editora Panini, comenta aqui embaixo, o que você pretende realmente comprar, o que você está esperando, desses aumentos aí, será que vai pesar, você vai ter que abandonar, algum título, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal do HQzaço, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!